Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso canal, Orlando Mega Nunes trazendo para vocês mais uma novidade aí, olha que novidade meus amigos, é um Jeep Compasso Longitudinal 2.0 automático, o valor desse carro é 111.900, tá aqui com garantia, pessoal, não vou ler tudo que é muita coisa, tá aqui o número para contato E aí pessoal, né, ano 2017, tá com 28.000 rodado, câmbio automático, chutado para K4, né, completa o município Recife, né, bairro do Pina, né, no estado do Pernambuco Tá aí como vocês podem ver, pessoal, essa linda máquina aqui, ó, pensa num carro de presença, bom, eu pessoalmente acho um carro de presença, um carro bem top mesmo É, o carro é completo, pessoal, um jogo de roda, tudo, né, Jeep Compasso aí como vocês podem ver, ó, em 2017 Tá cor branca, viu, pessoal, carro lindo É, farão, só essa frente dele aí, é show, viu, olha o tamanho da mala, né E, pessoal, é isso aí, né, é, como eu falo para vocês, todas essas anúncias são da OLX, né, e não esquece, né, de se inscrever no nosso canal, pessoal Para ficar bem informado, a gente está atrás de um Jeep desse aí, né, olha o carro, olha a qualificação do carro, pessoal O carro tem presença, viu Olha aqui, lanterna embaixo, aqui, ó, tudo prontinho, farol de milha, né É um carro para viajar, um carro desse aqui para você viajar, né, pegar as trans de barro, como na pista Um carro alto, um carro confortável, né É, pessoal, muito bonito mesmo, né E vamos para mais um vídeo, eles vão aí, viu